Eu não sei fazer intro, vai ficar sem intro, bora colocar aqui o nome desse troço logo, cadê o like? Aí, eu ia fazer detonado desse troço, já zerei sei lá umas quinze vezes esse jogo, mas tem muito tempo desde a última vez que eu joguei isso, vai ficar só um playtron man. Cabelo estiloso, branco, claro, deixar ele mais velhinho, aí, embora, vou pular as cutscene tudo do jogo, tirar a armadura, ficar leve, ia ser um detonado do jogo, mas sei lá, tem muito tempo desde que eu joguei esse jogo, Então vai ser só um playtron, vou gravar só eu jogando mesmo e tá bom. O tutorial aqui eu vou sair correndo. Tô fazendo só pra poder chegar logo no boss e tentar matar o primo do Asylum Demon, do Dark Souls 1, e ignorar todo mundo. Se por acaso alguém for assistir isso aqui com o intuito de ser um detonado, dá pra assistir, então eu aconselho não começar de Knight, vai de Mago. Imagina, esse jogo é muito overpower. Eu aconselho pelo menos fazer esse tutorialzinho pra aprender os comandos básicos do jogo. Bater, esquivar, dar o backstab. Se não, se tu já tá acostumado, pelo menos, com série Souls, já dá pra ir direto. Mesmo que o Demon Souls tenha suas próprias particularidades. Deixa eu tentar dar o parry nesse aqui. Aí. Tem algumas coisas um pouco mais lentas que o Dark Souls e o resto dos jogos da FromSoft. Você não sai fazendo rolamento o tempo inteiro. Não tem ataque de queda. Então, ela acaba tendo uma dinâmica bem mais lenta. É muito mais seguro o escudo e defende do que fazer rolamento. Exceto em alguns casos muito específicos, como o primo aqui do Asylum Demon. Sai! Cacete! Isso que dá, ruxar sem matar os mob. Deixa eu matar esse bosta logo. Morre! Esse aqui tá fácil só porque é tutorial. Esse bicho é chato pra caramba. Aqui quase no boss. Pegar a rivazinha aqui embaixo. Serve a que eu lembro porque eu fiz esse tutorial recentemente. Não tem que lembrar, não. Deixa eu matar esse cara pra poder me curar tranquilo. Vou usar aquela erva igual no Resident Evil. Agora vem o boss sacana do tutorial do Demon's Souls. Foi feito pra tu morrer. Foi feito pra tu morrer, não é? Vamos tentar matar ele. Se eu não conseguir matar de primeira, eu vou depois gravar um outro vídeo só matando esse bicho, só pra mostrar que dá pra matar ele. E o que acontece se matar? E o que acontece se matar? Tomara que eu consiga matar aqui de primeira. E o que acontece se matar? 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 E o que acontece se matar já vi tudo bem? a câmara dark souls mata pela ganância e demonstrou-se também aí bora primo da zelon demon pra quem não sabe o que é a zelon demon é o primeiro boss do tutorial do demôncio do dark souls que aparece três vezes no jogo ea fran soft gostou tanto desse pós e colocaram no dark souls 3 também fora que ele tem dois dele aqui no demon souls a soft adora esse bichinho bora sai daí bem nada fiz falamento pro lado errado deu tempo bora tá quase quase não pode ser ganancioso agora dá pra ser ganancioso morreu e nem foi tão difícil assim tá se os dois tapas tu morre mas lembra quando esse jogo saiu de uma revista de detonado playstation tem que ser meio velha pra saber pra saber o que era playstation que no detonado do jogo falava que pra tu matar esse boss o indicado era você e eu de mago ou então de algum acho que era o ou a classe que começava com arco e ficar flechando ou tacando magia de longe ou ai o o dragon god que também afinal o sol o sol adoro esse bicho botou ele no dark souls 2 eu deus vende pegar as ervas tu ganha porra nenhuma de souls matando aquele azar no demon mas se bem que pra esse início aqui é qualquer soul é soul né Olha lá que bicho bonito Quando eu vi esse boss pela primeira vez Eu falei, meu Deus Como que eu vou matar esse bicho Ele chega e dá Fala isso aqui pra tua Escutem aí Essa vai ser uma das poucas cutscenes Que eu vou deixar no jogo A maioria eu vou cortar Até porque Muita gente acha que nem se interessa muito Com a história do Demonstros Mesmo ela sendo boa Bora direto pro que interessa Até porque isso não é um detonado Isso é um playthrough E aqui Aqui no Demonstros É assim Quando você morre Você perde seu corpo Você fica nessa forma espectral Perde aí Praticamente metade do HP Quando morre Lembra muito o estado de vazio Do Dark Souls 2 Quando tu morre muitas vezes É bem saco aqui Agora sim começa o jogo de verdade Vamos ver se eu consigo Fazer isso aqui ser rápido Não demorar muito no vídeo Esse mapa aqui Pela primeira vez que eu vi isso aqui Que me ganhou no jogo Caralho Que jogo foda Eu queria tanto jogar um jogo Temática medieval Eu vi isso aqui pela primeira vez Ainda foi alugado Aluguei o jogo PS3 Ah sim Eu não falei no início Mas Aqui eu estou jogando no emulador Do PS3 Emulador de PS3 Aqui no computador O jogo está rodando aqui É uns 59, 60 frames Às vezes tu sente uma quedinha Mais nada comparado ao Playstation 3 Tá lindo o jogo Quem jogou isso aqui no PS3 E vê isso aqui Entende do que eu estou falando Comparado ao PS3 Isso aqui está lindo Ainda mais a performance Que Blacked Town No Dark Souls 1 É mato Perto de Demon's Souls É como se Demon's Souls fosse Mapa de Blacked Town O tempo todo Ah Erei Ela é muito mais Segura a defesa e contra-ataca Do que os fazeus rolamentos E da Backstep Parry Igual no Dark Souls 1 Ou nos outros demais Quem jogou Sekiro E vem jogar Demonstroso Minha nossa A pessoa Fica travada nisso aqui E vamos ver se eu vou morrer demais Eu lembro que tem uma trap bem aqui Muito da sacana Ah Surprise Tem uns espaços fechados Chato pra tu lutar Bora Tem que ser rápido Pro vídeo ficar Não ficar muito longo Se bem que eu acho que Não vai dar tempo de matar O primeiro boss Nesse vídeo Ah já consegui matar lá O primo Da Zaylon Demon Que eu não faço ideia do nome dele Nesse jogo Mas acho que não devo ser a Zaylon Demon Ah os dois soldadinho Peraí o Perry Meu Deus Quase morri Que que essa planta tá fazendo ali Essa flor Tirar essa bosta daqui Sai 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 Essas Crescent Moon São as que te curam Essa aqui é a mais fraquinha Cura pouco HP Mas como tem pouco HP É o suficiente Half Moon Cura um pouquinho mais Eu já tenho umas melhores Aqui Essa é Late Moon E essa é Full Moon Que recuperam muito mais HP E tem umas outras Bem melhores Mais pra frente também Mas no momento É o que tem pra janta Então a gente usa Essa Crescent Moon Aproveitar que ela Dropa bastante Ah sim O farm nesse jogo Também é um pouquinho mais Chato Pra fazer Pegar os itens Pra poder refinar as armas Comparado aos outros jogos Ainda assim É um alma de coração Esse jogo Jogo nostálgico Eu lembro que De vocês De eu jogar Morreu um monte de vez E passar um mês Sem ver o jogo Mas sempre voltava Pra ele Eu jogava isso aqui Achando que era Hacking Slash David May Cry Cagava Pra estamina Aí tu morre Upo o jogo Tu quer sair dando Parry Backstab Morre E culpa o jogo Se bem que tem uma sacanagem grande Esse filha da puta Atacando essa Fireball ali de cima Também não ajuda Uma coisa que No Demon's Souls Eu sempre evito Vai ficar andando Com a vida baixa Nem que seja Tipo Pouquinho Tu perdeu pouquinho de HP Mas esse pouquinho Pode ser o que vai te salvar Outra hora Dependendo do ataque Quanto mob tem aqui Que te dá hitkill Ou quase te dá hitkill Aquele isquinha de vida É a que pode ser De salvar ou te matar Nesse jogo Ah sim O motivo do porquê De eu ter começado com Knight Foi o único e exclusivamente Pelo escudo Eu gosto desse escudo Ele tem uma defesa A dano físico Ah Bastard Sword Eu criei essa espada As armas muito legais Nesse jogo Então Ele tem uma defesa 100% A dano físico Ele consegue Dar o Parry E ele é leve Só por isso Tem outros escudos melhores Mas eu acho ele bonito também Ah agora eu consegui Dar o Parry Não Merda Não deu tempo Essa Bastard Sword Ela é muito boa Para esse iniciozinho Do jogo Talvez Eu jogue focando Com ela Talvez Certeza não Como eu não tenho força Para Hum Meu Deus Como eu não tenho força Para usar ela Em uma mão Eu tenho que Usar em duas Mas já é suficiente Pelo menos Para esse inicio Agora matar Esse arqueiro Arrombado E aí Moldafoca Esses arqueiros Lembro uma outra vez Quando Na primeira vez Que eu joguei o jogo Estava com um amigo Aí eu cheguei perto Da arqueira E ele falou Ah vai rápido Mata o arqueiro Chega perto Se tu chegar perto Ele não vai fazer nada Aí o bicho Puxa um fucking machado E me mata Aqui ó A Bastard Sword É muito boa Contra esse bicho Agora sim Ele está forte aqui Vacila Que você morre Por conta desse golpe De duas mãos Com R2 Olha o dano Que tira nele E ele cai Ah vai se curar Filha da puta Não vai se curar De novo não Merda Vou descer Aqui essa escadinha Pegar um dos melhores Anéis aqui Do jogo Aí eu vou Parar esse vídeo Aqui Senão vai ficar Muito longo Terminar O primeiro mapa De Boletarian Depois Vai ficar grande Demais É que esse mapa Esse primeiro mapa É um dos mapas Que eu acho Mais legais Desse jogo É o suicidas Bem inteligente Parece que nunca Jogou videogame Bate com fogo No barril vermelho Ah é na outra Que tem O item Bora Descer ali ó Os vaúl vermelho E os trouxão Com tocha do lado Olha lá Um acertão Dos bairros Eita ferro Meu Deus Quase morri Subestima Esses merda Pra você ver Ah não Hum Quase Um lugarzinho Horrível Pra se enfrentar Eles também Né Eles vão me matar Desse jeito Vamos descer Mais aqui Pra enfrentar Eles aqui Porque ele tá Complicado Tá vendo Debate no escudo Depois ataca Muito mais fácil Mentira Que tudo morreu Seu bosta Me abri aqui agora O primeiro atalho Do jogo E pegar um dos melhores Anéis Principalmente Pra quem tá Começando o jogo Cling ring Aumenta O seu HP Na forma espectral Tanto que aumenta Isso é muita coisa Eu vou parando O vídeo por aqui Começo Daqui Da onde parou No próximo Se gostarem Deem like Compartilhem Comentem Não fiz roteiro Pro vídeo De nada Só Joguei o jogo Até mais Até mais Tchau